Esses são os próximos eventos que eu estarei presente Todas as informações de como participar de cada evento, horário, endereço Estão nas inscrições desse vídeo Você não pode perder a chance de me conhecer Oi gente, quer ver se não entende mais um vídeo? Bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame Aqui no canal e hoje eu não estou sozinho Estou aqui com o Pedro Oi galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E antes de qualquer coisa, galera Vocês tem que se lembrar que meu livro está disponível Nas principais de Olheiros do Brasil É o Novo Mundo, então não se esqueçam, beleza? Também as camisetas do canal que vocês podem clicar no link da descrição E comprar ela pela loja do canal E também o canal do Pedro Que também tá aí na descrição que vocês podem se inscrever Que é um canal muito legal E se você gosta desse tipo de vídeo, minigame e tudo mais Se inscreve no canal do Pedro que tem bastante vídeo desse tipo lá E várias vezes eu participo também Então é isso aí, vamos entrar na partida e nós já voltamos Beleza galera, entramos aqui na primeira partida desse vídeo Vamos ver... Hoje a gente vai bem, né Pedro? A gente vai vencer tipo tudo, né? Sim, mano Já... Sei lá, eu vou atacar Tu vai atacar? Caraca, já estão atacando a gente, velho De onde que vem essa flecha? Não é possível? Vou no verde Mano, eu já vou atacar o amarelo aqui Que eles estão moscando Tô no verde, tô no verde Amarelo tá moscando, velho Já tô atacando o amarelo E tem uma pessoa do amarelo que tá... Tô atacando o verde, tô atacando o verde Tem uma pessoa do amarelo que tá largada, Pedro Então vai ser bem fácil Olha o verde, velho Já tirei tudo a vida dele quase Caraca, mano Deixa eu baixar o sono Minecraft Acho que tá osso Tá osso Cadê? Contros? Meu Deus Eu não sei tirar... Ah, dane-se Protege o Eater Vou por baixo aqui Já vou aproveitar Opa, como que faz? Por baixo Como que você fala por baixo? Por baixo Por baixo Vamos lá, deixa eu já... Mano Mano, eu vou atacar o verde Eu vou atacar o amarelo, Pedro Mano, desfoca o verde, tá morrendo Sim, mas amarelo também eu tô afim de matar Porque a gente tem que, sei lá, sabe? Dar uma adiantada nos nossos inimigos do lado Beleza, bebê Elimina todos Beleza Vamos lá, então A gente é o vermelho, né? Oi, é Tá, então o nosso próximo inimigo é o verde Porque o verde tá bastante forte E... Não, tá forte agora não Porque eu tô batendo Você tá batendo no verde? Sim Boa, Pedro Batei bastante Mas já... Já tô aqui no amarelo O amarelo vai ser derrotado por mim Caraca Nossa, eu tô atacando nós, velho Como assim? Matei o cara, nossa, velho Caraca, velho Pedro, a gente tá mal pra caramba É, velho Você descuidou, né, Bibi? Eu não tô protegendo Você acha que eu vou proteger? Bibi Ah? Eu tô atacando nós Volta pra ilha Não tô, não Não, então sim Ilha, ilha, ilha Não sei, não sei Mas eu não ouvi o cara não sair Volta pra ilha Todos os Wither Estão morrendo, Pedro A gente tem que permanecer junto agora Pra não morrer Calma, então Vou atacar o Wither amarelo Caraca, ninguém tá protegendo Nem o Wither Tá todo mundo atacando do outro Matei o amarelo Boa Vai me matar logo Pra eu poder... Aí, renasci Boa, beleza A gente tá com 1%, Pedro Aquele 1% é vagabundo Aí, beleza Pedro, cadê você? Mano, em choque Nosso Wither tá com 1% também Morri Não Não, mas eu tô com... Nossa, 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 nossa Bibi, 1% Não, 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 não Não, 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 não Não, morri, Pedro Droga, mas é... Relaxa É, pode pá Caraca, o nosso Wither é o único E tem 1% A gente que o nosso Wither já tinha sido levado Sim Bibi, seguinte, velho Você vai ter que ganhar isso aí Tá atrás de você, Pedro Vem, vem Vamos que vamos A gente tem que encontrar agora Dois amarelos Um azul e... E dois verdes Opa Tá, amarelo já foi Tchau, atrás, atrás Tem um verde aqui Vamos lá, Pedro Ovis Boa, Pedro Ovis Que já matamos um Vem, vem, vem De azul Ó, tem uns amarelos aqui Vem cá Aqui, a gente aqui Eu te ajudo, eu te ajudo Beleza, conseguimos Ali tem bastante amarelo, Pedro Falta dois amarelos Vamos atrás deles Eles estão ali em cima Bora Onde? Tô aqui Calma aí, Bibi Estou aqui, eles desceram Desceram Vou pegar um aqui Vou pegar aqui por dentro Caraca, mano Cuidado, Pedro O outro tá lá em cima, né? Tá, sim Suave, então Ele vai ver o que é bom Tô subindo, Bibi Tô subindo também Eu nem vi o que eu tô aqui Uh, cheguei Falou, matei Matei GG Uh, GG no primeiro, velho Tamo muito bem, Pedro Já vencemos a primeira partida Então bora pra próxima, galera Beleza, galera Entramos aqui Mais uma partida Mano, dessa vez A gente tem o time Meu Deus, tô falando rosa, velho Amarelo, galera Dessa vez a gente tem o amarelo E, mano, a gente não tem bloco Pra proteger o suficiente, Pedro Os caras tão indo embora Calma, calma Calma, calma Corri, corri Mano, eu tô pegando bloco pra proteger, velho Porque a gente não tem Nossa, tô rebentando o inter deles É? Vermelho, do vermelho, sim Beleza Já vou O nosso time já tá matando o azul aqui Então só vamos proteger aqui de boa Dui, proteger que eu mato a cala Sai, sai, verde Sai, verde Verde já tá morrendo Falou, falou, falou Matamos, beleza Malandramente Azul, azul Beleza Matamos ele já Ô, filha da mãe Ele tá destruindo com a flecha Eu tô protegendo aqui, Pedro Mas tá osso Meu Deus Eu e o meu amigo morremos Agora ele tá matando o outro, na verdade Nossa, boa Por favor, atrás, velho Aí, boa, Pedro Boa, Pedro Óbvio, vamos atacar então O azul O azul, azul, bora Tá, fica aí Bora Eu vou atacar junto contigo Tá, vai lá Vou atacar aqui por baixo Ok, beleza Onde que é o azul, velho Tá, eu atacando aqui em cima Vai É ali o azul, né, beleza É o mais longe da gente Aqui Oi, verde, tudo bom? Matei o verde Ah, meu Deus Meu Deus O red já era O red já era, velho O red já era E a gente é o A gente é o amarelo, beleza, galera Então vamos aqui atacar o azul Beleza? Tranquilo Vamos lá, olha, azul, Pedro O azul tá com muita vida, velho O azul tá com muita vida, velho Calma Nossa, já tô chegando aqui no azul Ninguém tava protegendo o azul Beleza? Oi? O verde já era Beleza, beleza, beleza Tá, então o vermelho já era O verde já era Só falta a gente atacar o azul A gente tá com 20% de vida a mais Sério, vai logo Beleza, tu salvei, hein Nossa, sai daqui, cara Nossa, ele me combou Ele me combou muito Não deu essa Não deu Nossa, tô atacando o azul Vai, vai Beleza, tô atacando o azul Falta 5% do azul A gente vai vencer essa bagaça, velho Mano, eu tô com raiva, velho Meu mouse tá bugando Pronto, eu desbuguei Eu acho Tá, ataca eles Eu vou atacar o azul Fica aí Mano, eu não tô conseguindo nem sair por aqui, velho Oh, yeah Beleza, matei o azul Meu Deus O verde, o verde, o verde por baixo Eles tão protegendo muito, velho O verde por baixo Beleza Matei o azul Matei o azul Acabou Meu Deus Matei o azul, beleza Agora a gente tem 30% de vida, moleque É só ganhar É só ganhar Vim, fui Vamos, Pedro Vamos atacar os dois juntos Bora A gente vai atacar aqui o azul Vou ajudar você Porque senão você vai morrer Ok Coitada É? Boa Você ia matar os dois? Eu ia Hum Tá, só falta a gente Mais dois azulzinhos e um amarelo Cadê os caras, velho? Um vermelho Aqui tem o azul Meu Deus O azulzinho tá atacando o nosso meter Beleza Ele morreu Já era Falou, parceiro Agora só falta um Só falta um vermelho Caraca, mano Cadê o cara? Aqui Calma Caraca Tô fazendo um parkour bem louco aqui Eu não consegui encontrar ele Acho que eu sei onde ele tá Opa, deathmatch Eu vou usar bússola Bússola Ele tá aqui embaixo Vai, vai, vai Cuidado que você pode morrer, viu? Sim, sim Mas eu acho que aqui é a bebizinha do PVP Boa Mano, ele tá em cima Ele tá em cima Calma aí, eu tô aqui em cima Aqui embaixo ele não tá Eu tô aqui em cima Ele não tá aqui não Como assim, velho? Aqui embaixo ele não tá nem ferrando Calma aí, relaxa Tá assim, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Achei Ah, então ele foi pro outro lado É, agora ele tá aqui Caraca, que cara chato Cadê ele, velho? Desenca Aqui ele não tá não Calma, ele tá por aqui Caraca, velho Ele tá aqui, Pedro Ele tá aqui Calma aqui Embaixo ele não tá, né? Cuidado com o void, viu? Relaxa, relaxa Aqui é o void Cuidado com o void Eu deixei um buraco Vou fechar pra não ter problema Tá, ele tá lá em cima, Pedro Só pode Meu Deus, tá caindo a parede Nossa, tá muito caindo Meu Deus, corre Ele vai morrer de qualquer jeito Ele tá aqui, velho Não é possível Calma aí Caraca Achei, achei Ele tá aqui? Boa, Pedro GG Já matamos, já matamos, já matamos GG Ganhamos Moleque Venceu mais uma, galera Então é o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like, favorito Se inscreve no canal, é muito importante Por favor, galera Se inscreve no canal do Pedro Se você não conhece, mano É um canal muito legal É o primeiro link da descrição Então é nóis Um beijinho pra vocês E valeu